Música Cantadorão jornaliza desde os tempos imperiais Mandando suas mensagens nos quatro pontos cardeais Para quem não sabe ler, os meus discos são jornal O disco é um jornal redondo, só com letras garrafais Quando servi minha pátria, cantei para os marechais Eu cantava no palácio e também nos arraiais Sem piano e sem violino, sem guitarra e sem metal A minha viola de nil, só nas cordas merdegais A luz era lamparim nas casas coloniais No casarão da fazenda, tinha vela e castiçais Era o pai que escolhi, pra sua filha o rapaz Ele casava ou morria, sem avistar se assinar Hoje moro na cidade, onde os golpes são fatais Se a gente escapa da barra, cai na ponta dos punhais O tal de direitos humanos, só protege marginal É uma luta permanente, o povo querendo paz Estou vendo em liberdade, filho que matou seus pais Quem rouba o nosso país, se salva nos tribunais Quem rouba uma galinha, da cadeia não sai mais Pra salvar o velho mundo, só mesmo Deus é capaz